Por que ele não chamou o Elinho? O que? Não, ele vai chamar o João... o João... o João Ricardo, ó. O João não pode ir, né? Não pode. Ele vai chamar o Ricardo, o Ricardo Henrique. Ah, sim. É, que o Ricardo Henrique vai, já fotografa... O Ricardo, ele já leva o kit completo, né? Mas aí ele é a esposa. Fotografa tudo e já coloca na internet. É. Já o João, a gente nem fala, né? Isso aí é... É. Olha só, os caras foram abordados pela polícia e no meio estavam lá os dois foragidos. Já estão aqui, ó, na parede. Através de um trabalho intensificado de patrulhamento da Polícia Militar, do 1º Batalhão, Setor e 2º Bravo, conseguiram tirar dois foragidos da Justiça de Circulação. A guarnição realizava um patrulhamento intensificado na zona norte de Porto Velho, bairro Corte Silva, na rua Davi Canabarro, onde encontraram um veículo em atitude suspeita. A guarnição resolveu abordar o veículo e dentro do carro estava, então, o foragido da Justiça. O sargento já tem mais detalhes. O sargento Corteiro, 1º Batalhão. O que mais chamou a atenção na sua guarnição para abordar o veículo, comandante? É, como já é de conhecimento, os roubos aconteceram nesse horário, das 19h até as 21h, né? E sempre a gente intensifica, né, o patrulhamento nesse horário aí. Principalmente em próxima escola, comércio, que enquanto se aberto ainda, né? E nas áreas que a gente sabe que tem venda e consumo de entorpecentes, né? Hoje nós estávamos patrulhando o bairro Costa e Silva, foi avistado um veículo em frente a uma vila de apartamento, que nós também temos conhecimento que lá o pessoal faz venda de entorpecentes, né? E o veículo também já era conhecido de situações anteriores. Foi feito um breve acompanhamento, nós resolvemos abordá-lo. Tinha dois elementos dentro do interior. Foi feita pesquisa. Um foi liberado, porque não tinha nada contra o mesmo, e o Evanildo, né? Foi feita uma pesquisa e tem um mandato em aberto contra o mesmo, né? O artigo 3.3, né? Foi indagado ao mesmo quem era o proprietário do veículo, ele não soube explicar, ele disse que tinha acabado de adquirir o veículo e estava pagando ainda, né? Mas a nossa guarnição já tinha conhecimento que esse carro era de um outro conhecido também que tinha um mandato em aberto, né? que era o Alex. Então nós resolvemos ir até a rua Bento Gonçalves, próximo à casa do Alex. Ele se encontrava na frente da residência dele, nós fizemos contato com ele, convidamos ele para entrar na viatura, ele ainda relutou porque não sabia o motivo pelo qual. Quando chegou aqui na central, nós demos voz de prisão para ele, porque foi aí que nós informamos que ele estava com o mandato em aberto. Os dois já respondem, então, no artigo 33, trafo de drogas. Positivo, os dois já respondem por 33, o Evanildo, né? E o Alex, ele responde por o 33 e possivelmente um crime, que é uma situação anterior no próprio turno nosso de serviço, né? Ok, informações aqui, sargento Coteiro, primeiro batalhão, setor segundo bravo e a guarnição composta pelos policiais militares, Horácio, e o policial militar Ivo. Intensificaram os patrulhamentos na zona norte de Porto Velho, onde conseguiram tirar dois foragidos da justiça de circulação. Foram conduzidos até a central de polícia e foram identificados, sendo Alex Souza de Jesus e Ivanildo Bezerra de Oliveira. Estão sendo qualificados, serão apresentados ao delegado plantonista e ficarão à disposição da justiça. As mais são Joais Ferreira, Emi Cunha para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.